Mensagem para um dia melhor Olha, quanto mais o tempo avança, mais acumulamos experiências e algumas saudades deliciosas que nos recheiam o coração. É ou não é verdade? Quando a saudade aperta, quando a vida dói, quando chegam as festas de fim de ano, são as lembranças, os maiores alentos que nos salvam da angústia frente a quem se foi e faz muita falta para a gente. Amigos que já passaram pela nossa vida, parentes que já nos deixaram. Sabe, viver. Viver é uma viagem imprevisível rumo ao desconhecido, pontuada pelos acontecimentos improváveis, de perdas irreparáveis, de quedas bruscas, decepções incontáveis, mas também de coisas boas, de felicidades, de alegrias, de momentos. É uma gangorra emocional que a gente vai vivendo, né? Essa vida da gente. Uma montanha russa de sentimentos que se embaralham o tempo todo. A gente caminha e vivencia uma luta diária entre razão e emoção, porque somos sentimentos. Somos puro sentimento, que parece muitas vezes incontrolável até. A gente erra, acerta, erra de novo, a gente escolhe o correto e depois o errado, depois volta a acertar. Eita, essa vida, a gente machuca quem não merece, a gente se estressa com quem não é importante, a gente nutre afeto por quem nem se lembra da nossa existência. A gente se entrega sem volta, a gente ama sem retorno, a gente se ferra muito, na verdade. E então, a gente aprende, ou não. Porém, quando a gente se reergue das dores da vida, a gente fica mais forte, né? A gente fica mais forte, mais seguro do que realmente importa, de quem realmente deve ficar junto da gente. A gente começa a compreender quem merece estar junto. E a gente percebe que aquilo que merece cuidados é tudo que possui afeto verdadeiro, envolvido. Sejam sentimentos, sejam pessoas, sejam acontecimentos, lugares. Porque a gente é feliz quando o amor nos rodeia, quando ele faz parte da vida da gente. Não importa onde estivermos, o que a gente esteja fazendo, não importa se há luxo ou se a gente vive numa simplicidade. Se existe luxo ou não em volta da gente, não importa. Na maioria das vezes, a felicidade caminha junto com a simplicidade. Pois é assim que a verdade fica mais evidente. E os sentimentos existem por si só, na simplicidade, independentemente do preço das coisas. A casa da avó, aquele cafezinho com leite, uma torradinha com pão, o bolo de fubá, Ou então, aquela tubaína com pastel, o barulho da TV, os cachorros latindo lá fora, Todos falando ao mesmo tempo, na mesa, na hora do almoço, Nomes trocados, pão com mortadela, bolinho de chuva. Toda simplicidade faz parte da vida. E cada momento que se vive, se vive para a felicidade. E é aí que está a razão de se viver bem. De se viver com felicidade no coração. Saber viver a simplicidade de tudo. A simplicidade é a maior riqueza dessa vida. Então não deixa de viver essa simplicidade sempre, viu? E sempre que você puder. Bom dia. Que seja um dia incrível para todo mundo. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez, eu sei...